Eu não me esqueci de você! Foi mal. A culpa é toda minha por ter mantido aquele calling card. Já tá bem tarde. O seu janelinho tá acordado. Isso é meio esquisito. Tô aqui no seu quarto e tal. Acho que é melhor você ir pra casa. Digo, você pode dormir no sofá, mas... Ah, é melhor você ir pra casa. Você tem um lugar melhor pra dormir do que no sofá de um cara. É, eu vou pra casa. Tchau, boa noite. Ok. E agora podemos começar o episódio. Ei, pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. A situação aqui é notada de melhores. O Aketi descobriu nossa identidade como um Phantom Thieves e... Agora estamos jogando na palma das mãos dele. Literalmente jogando. Bom, fora isso também tivemos a informação do Black Mask, que ele viu no Palace do Okumura. O que é preocupante. Não é como se não tínhamos visto nada em uma cutscene que o Joker não viu, mas... Agora nós temos a confirmação disso. Enfim, tudo o que podemos fazer hoje é dormir e esperar pelo melhor amanhã. Não é como se não tínhamos. Veja. Os que oferecem informações serão oferecer uma recompensa de 30 milhões de Yen. E, considerando a quantidade alta, mostra o quão extraordinário a situação se tornou. A recompensa será entregada pela polícia e as famílias das vítimas. Mais... Se eu te reporte para a polícia e eles te assustam, eu suposto vou ter 30 milhões de Yen por isso. Espero que você entende a situação que você está em. Mesmo as pessoas que não tiveram interesse antes estarão procurando os Themes do Phantom. E isso acontecerá todos os dias. Mesmo na escola. Por que isso aconteceu? Isso pode ser verdade, mas ainda... Bem... Como eu digo isso? Desculpa, mas eu não percebi isso. É também minha responsabilidade, que isso aconteceu. Tudo que eu posso fazer agora é te dar segurança. Só não se torna desesperado e faça algo desesperado, ok? Eu não vou te vender. Tanto que você está aqui, não há nada a se preocupar. Eu me sinto mal sobre o que fizemos com o Chief. Eu também sou responsável. É você. Você viu essa recompensa? Talvez nós colocamos muito pressão em eles. Com isso, os Themes do Phantom se tornaram o inimigo público número um. Eu não acredito em quão grande é a recompensa. Nós devemos ir atrás dos Fatal Tiffs nós mesmos. Ah, tá. Porque a gente ia conseguir sim. Aquele sugeriu que ele estava nessa escola, não é? É, mas... Não vamos fazer isso. Tem tido um monte de paradas mentais já, sim. E nós... Provavelmente acabaremos iguais às outras vítimas. Mas, cara, são 30 milhões de reais, mano. É um sonho se realizando. É, muita grana. É tipo... 300 mil dólares... Que é tipo 400 trilhões de reais. Ei! Você viu as notícias? Eu temia que isso fosse acontecer. Na verdade... Ter uma recompensa por nós é um pouco estranho. Eu não sei como vamos fugir dessa vez, pessoal. Obrigado pela informação, Fatal. Ah... Nós estamos contra a parede agora. Discutir isso aqui não vai ajudar em nada. Vamos conversar pessoalmente. Ok, Marcoso. Você manda. Eu achava que eu era o líder, mas... Tudo bem. Estamos vendidos agora. E a recompensa é 30 milhões de yen? O que é isso? Um livro de comic? Eu me sinto tão inrealístico. Eu não posso ajudar, mas rir. Nós estamos finalmente sendo tratados como criminosos. Eu estou positiva agora. Lembra todos aqueles o que eu mencionei antes? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. O que o Presidente Okumara ranked primeiro. O fad antes disso. Mesmo mesmo. 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 Foi tudo para fazer os cantos famosos famosos. Além disso... Nós fomos lourados para targetar Okumara. Sim. O inimigo provavelmente planejou nos afastar do começo. Depois que ganhamos popularidade. Então, o que é tudo que fizemos até agora? As pessoas com os corpos que mudamos e pensamos que foram corruptos realmente não? Não. Por causa de Yusuke e eu, os casos de Matarame e Kanoshiro foram coincidentes. Não era o caso com Kamoshida, também? Por causa do que aconteceu com os rancos? Apenas o anterior target seria usado para nos lutar. O que é um tráfico legal para usar. Tráfico? Não é nada do tipo. Há o Fegmajad e a alteração do site. Eles talvez até engenharam o fad ao lado de nós. Tanto tempo e esforço foram colocados nisso. O presidente Okumara provavelmente não era o único objetivo. Talvez eles desejam colocar todo o blame do passado e do futuro psicótico em nosso grupo. É por isso que eu disse que não deveríamos entrar em coisas tão cuidadosamente. O que? Então é minha culpa? Apenas você acreditou com isso no final. E havia aquela coisa com o Haru no tempo. Como devemos ignorar isso? Desculpe. Isso foi tudo porque eu decidiu que meu pai era um crime. Tudo que eu pudesse pensar era minha fiancée. Se eu só pudesse lidar com isso mais calma... Haru? Não é o Fegmajad. Eu deveria ter falado também quando Principal Kobayakawa morreu. Não é o Fegmajad. Não é o Fegmajad. Isso é fã. Meu Deus! Fã! 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 Nós estaríamos na água profunda, mas não temos ideia de quem estamos contra, e se eles são um individual ou uma organização. Além disso, eles devem estar em posição de poder, ou ter poderes backers, se eles puderam ir tão longe. Estamos realmente um combate para isso? Devemos terminar isso agora? Eu quero dizer, as coisas podem ficar pior para todos. Todo mundo? Ei, o que devemos fazer? Sim, a corra de nos pés entre os pés é exatamente o que eles querem. Nós estaríamos em tudo, o que estamos nos sentidos, só para salvar nossos próprios assos. Entendi. Eu coloco o que eu já disse! Eu não posso deixar isso acabar assim! Absolutamente não assim! Parece que estamos sepados no que queremos fazer. Tudo o que resta é como irmos sobre isso. Sim. Ei, é eu. Um, sobre o que eu estava chorando antes... Estar fracada, e a propriedade... Tudo se sentiu tão mal. Eu perdí. Desculpe. Você também. É confuso. Nós somos criminosos agora. Talvez eu não me mudou desde o momento em que nós fomos contra o Kamoshida. Eu queria ser um fã de fã, porque eu pensava que mesmo alguém como eu poderia ser... um herói. Isso me tornou tão feliz de ser dependente. Eu acho que tudo foi direto na minha cabeça. Eu pensava que eu poderia fazer tudo se fosse para a justiça. Mas isso me faz bem diferente de nossos objetivos. Eu chamo eles de fãs, mas... Eu deve ser o fãs mais fãs que fãs. Eu não posso nem brincar com isso. Você é certo. Eu posso começar a mudar quem eu sou agora. Obrigado. Eu sinto que eu posso pensar direto agora. Oh... Eu assustei a Haru e a Futaba, não é? Eu tenho que me desculpar com eles em breve. Até mais. Relaxa, Ryuji. Não precisa pedir desculpa. Eu entendo ao seu lado. Estava meio ser... Ui... Outra... Eu recebi uma mensagem da Cat. Ele quer que a gente se reúna. Eu não lembro que amanhã é depois da escola. De novo? Gente, a casa é minha e eu que deveria decidir isso. Ah... Amanhã? Isso é tão de repente. Isso veio repentinamente após o anúncio da recompensa. Ele deve estar planejando alguma coisa. Nós vamos ficar legal, não é? Eu quero dizer que sim. E... É... Nós... Vamos superar isso juntos. Fora isso, eu... Não quero que ninguém interrompa a paz por enquanto. Vamos só ficar calmos e... Nos vemos amanhã. Não podemos deixar as coisas terminarem assim. Deus quis descobrir quem está por trás de tudo. Falou e disse, Morgana. É... Dá neles. Você na frente, porque eu não faço a menor ideia. Enquanto você está aí ocupado... Eu vou fazer algumas armas de infiltração, porque... Eu não sei se vocês se lembram, mas... Nós já sabemos que é o nosso próximo alvo, então... Eu tenho que me preparar para esse palace. Embora eu, infelizmente, não tenha como fazer o permalockpeak ainda... Nós vamos fazer outra coisa enquanto isso. E sim, nós temos 12 coisas para fazer. Por quê? Porque eu li aquele livro que dobra as nossas chances de fazer coisas... Ou... Dobra a quantidade de coisas que podemos fazer ali. É, isso é muito bom. Antes eu fazia 13, agora eu faço 12. Isso se chama dobrar. Eu já disse que o meu talento não é conta. É... Nem ler. Eu não sei qual é o meu talento, mas... Vamos fazer aqui algumas magatamas e alguns sprays. Por que não? Eu vou aproveitar que eu tenho bastante coisas para usar e... Na próxima vez que eu for para o Mementos, eu provavelmente já vou poder voltar de lá com o lockpick. O permalockpeak pronto para ser feito. Porque é uma coisa importantinha ter ele. Eu não... Ficaria aqui fazendo toda hora ferramenta de crafting. Embora eu já esteja num ponto do jogo em que eu posso me dar esse luxo de perder um dia para fazer isso. Ou se quer pedir para Kawakami fazer. Sim. É legal ter o permalockpeak. A sensação de ter ele. Eu não sei. É muito legal. E ganhamos proficiency. Caramba, cara. Que incrível. Nossa. Muito obrigado, Mono, por me ajudar dando proficiency. Eu tava precisando muito dessa... Tô tentando enganar. Eu só quero o Guts logo. Um problema em que os criminosos fazem o que querem, sob o nome de justiça, não pode ser deixado em casa. Só agora o governo fala sobre tomar contrações. Mas as suas ações são tão pequenas, tão tarde. O governo, como ele está, foi deixado por trás dos tempos. É obsoleto. Nós não temos que ir para baixo com um navio de descanso. Nós temos o poder para mudar isso. Deixe-nos acabar com esse caos, através de minhas mãos e de suas mãos. Ele é um político do Partido do Partido, não é? Eu ouço que eles estão se tornando para formar um novo Partido. Então, uma eleição pode chegar antes do ano. Eu vou votar nessa hora, por certeza. Esse cara tem o meu apoio. Você ainda não votou até agora? Isso é tão problemático como um membro da sociedade, sabe? Política nunca me interessou antes. Mas esse político parece muito incrível. Ele é apaixonado em coisas do futuro. Eu quero dizer, alguém como esse deveria ser o Prime Minister. Eu definitivamente voto por ele. Eu acho que isso faz sentido, pois os outros políticos parecem tão irreleváveis. Quando você diz que você quer nos cooperar com você, o que você quer fazer exatamente? Isso é uma boa pergunta. Mas eu posso ter uma copa de café primeiro? Estou desculpa por você. Por favor, mantém isto curto. Tem uma opção para informações além da garantia de arresto. Essas são medidas de desprezo. Eu estou a referir a ações de Sae-san. Eu acho que todos vocês estão na sua cabeça também. Ela deve ser um pouco vexado se ela foi tão longe. Faça mensagem com a garantia de arresto, então faça incentivos para receber testemunhas. Isso não é um bom método. A polícia não tem nada sobre nós. Não há uma forma que eles possam fazer arresto. É verdade. Eu sou a única pessoa que acertou a sua identidade verdadeira. Mas, o trabalho para fabricar testemunhas e concoctar um culpito está no caminho. Nós não nos preocupamos com essa self-gratificação. Vamos lá! Eu vou ser honesto. Eu estou pensando em fazer uma mudança de coração em Sae-san. Eu já descobriu que ela tem um palácio. Hã? Sério? Isso é para evitar a desprezoção da investigação? Precisamente. Mas ainda não há necessidade de mudar o seu coração só por isso. É verdade. É difícil acreditar que uma única pessoa pode fabricar tudo isso. Infelizmente, isso não é o caso. A polícia. O que se eu disse que as pessoas ao lado dela tornassem uma olhada para uma evidência falsa? Você está dizendo que a polícia faria tanto? Parece que eles são mais confiáveis do que eu pensava. A prioridade deles é para arrumar a situação. Eles não importam quem o culpito é. Não! Eles estão completamente mortos. Minha objetivo é encontrar o verdadeiro culpito. Isso deve ser o caso para todos vocês também. Mas a situação atualmente é extremamente ruim. Se o pior é o pior é o pior, alguém que não se relaciona será como o culpito, né? A única solução para isso é fazer a Sae-san chegar ao seu sentimento. Se ela está na sua mente correta, ela pode parar essa situação. Sua sensação de justiça não permitirá isso. Então é por isso que... A verdade será escutada. E a vida de um inimigo inocente será destruída. Eu não posso permitir que isso aconteça. Minha própria ética não vai para isso. Eu quero dizer... Eu acho que eu posso entender como você se sente. E a mudança do coração da Sae-san também será para proteger ela. Como você quer dizer? Se a verdadeira culpita fosse saber que ela é responsável pela investigação... O que aconteceria? Eu tenho certeza que eles irão para a vida dela. Ela é o objetivo perfeito para colocar o culpito dos fãs. Então, como é? Você concorda com meu plano? Mesmo que você é particular em ser justa, você é capaz de se arrastar as suas mãos? Não pode ser ajudado para acertar a verdade. Também tem mais um mérito em mudar o coração do Sae-san. Ela deve ser uma ameaça boa para outros não medelar com você. Eles não podem ir publicamente se alguém na investigação tem uma mudança do coração. Isso vai mostrar a sua corrupção. O que resta de lá é para eu descobrir a identidade do verdadeiro culpito. O que você quer dizer? Você vai dizer que nós anunciarmos a nossa desaboração quando o verdadeiro culpito está arrastado, não é? Como esperado de Inijima. Então, o que você diz? Eu não acho que é um problema ruim para ambos. Não é um problema ruim para todos nós. Makoto, qual é a sua opinião sobre tudo isso? É um plano bem feito. Isso também leva para colocar um fim para a nossa equipe em consideração. Eu estou feliz de ouvir isso. Por que você quer fazer tudo isso, Akechi-kun? Por que você procura a justiça? Porque os seres seres humanos. Sim. Minha desaboração para essas pessoas leva a minha sensação de justiça. Não é uma razão grande, como por causa da sociedade, ou algum ideal. É simplesmente uma desaboração absurda. E extremamente pessoal. Mano... Você sabe, ele não lembra de nós? Sim. Como algum adulto desaboraçado que ele assustou. Nós somos iguais, né? Talvez eu pensei que eu poderia perguntar isso de vocês todos. Você não cooperar com a minha missão para mudar o coração de Sae-san? Obrigado. Eu estava bem preocupado lá. Essa missão não pode acontecer sem a sua cooperação. Mão, por isso tudo. As famílias serão desaboraçadas e tudo vai funcionar. Eu mentira que isso vai acontecer. Mako-chan! Eu estou bem. Eu nunca trouxe isso até agora Mas a razão que eu comecei com os Phantom Thieves É porque eu queria mudar o coração da minha irmã Eu esperava que eu não teria que resorte a isso, mas Eu também conheço há algum tempo que ela tem um palácio Por que você não nos disse? Foi muito loucura de uma razão Mas eu estava muito medo de olhar mais longe Por que não tentamos ir lá agora, para esconder o lugar? A muita coisa vai ser novo para mim Então eu também gostaria de me acostumar com isso Desculpe, eu realmente tenho planos hoje Entendi, isso é infeliz Você quer dizer a sua irmã sobre isso? Claro que não, é só... Você parece muito evasivo hoje, é algo que importa? Eu só não consigo fazer tempo hoje Vamos chamar um dia, então, e resumir isso amanhã Eu me desculpe, todos Não era o Makoto um pouco estranho? Me desculpe Eu espero que é só minha imaginação, mas Não é só isso, tudo começa amanhã Eu espero que isso vai bem A palácio? Não é só isso, Goro Akechi? Então os Phantom Thieves me atingiu como o seu dito? E ele já experimentou o Metaverse na época do Okumara? Isso não pode ser Eu quero dizer, ele nunca disse uma palavra Mas... A sua atitude mudou de repente naquela época Akechi-kun ficou quieto sobre os detalhes mais importantes E minha própria irmã pode ser um Phantom Thief? Se tudo isso é verdade, eu estava fora da luta toda a vez que eu levou a investigação O que uma brincadeira Então você se tornou convencente de existência de um outro através dos casos de desculpação mental E se você fosse apreendido enquanto acusado falsamente de esses crimes Esse inimigo ainda seria desculpe Isso é por isso que você me atingiu? Não para a sua própria preservação? Eu acredito, eu estou apenas considerando isso como uma possibilidade Então de novo, se você quiser evadir a captura Triggering a minha mudança de coração não garantiria nada As suas atitudes como Phantom Thieves ainda seriam com hostilidade Não Se esse inimigo existia e está colocando seu grupo Eu estaria em seguida Eu estaria em seguida Mas o Makoto chegou com essa especulação? Talvez eu estou pensando em coisas Ei, você precisa manter o seu foco Parece que você está completamente desculpada Mas o look na sua face não é uma de desculpa Por que isso? Eu estou impressionada Parece que você ainda pode falar Quando você foi desculpada Um homem na cena disse que você foi desculpada Certo? Esses palavras normalmente Lembram o existência de um traidor Mas se sua história até agora é verdade Uma razão pode ser concluída É frustrante de dizer Mas em um certo ponto Não, provavelmente desde o começo Eu era uma espécieira Alguém que se estabeleceu Só para obter a responsabilidade depois Alguém que desejou o seu desculpamento E a responsabilidade E a responsabilidade E a responsabilidade E a responsabilidade E se isso é o caso A verdadeira integridade Seria com você Ok Não, estou indo para a conclusão Eu ainda não acredito em sua história Tem algo que eu preciso confirmar com você Foi uma mudança de coração me causada em mim? O que aconteceu na hora de entrar na minha casa e a sua arrestação? Diz-me tudo O que é essa favor que você precisa? É tarde já Vamos para a Nijima Então eu quero olhar para ela As coisas como sua atividade de trabalho e as relações Não importa se é público ou privado Essas vão nos ajudar a chegar com as alterações Caso que nós tivéssemos um bloco de rua em sua casa Eu posso procurar mais, você sabe? As coisas como sua repertoira de roupa Uma garota não deveria dizer coisas assim Você diz também Bem, como sua história com os homens Nós somos fãs de fãs de fãs Ahem Também, eu posso estar sobrepensando isso, mas minha voz... Ow! Same as always Let me finish first There's something else we want you to look into E agora para as notícias do trem Ah, mas você de novo Primeiro A equipe de investigação anunciou um novo progresso na busca pelos central thieves Ah, esqueci de... Em segundo lugar O partido oposto está votando com confiança contra o seu líder Isso junto com o plano do legislador Shiro Com um novo partido que está surgindo do nada em cima do outro que está sendo desfeito Caramba É meio difícil trazer coisas de política assim... On spot Mas que bom que foi pouca coisa Onde é que a gente vai se encontrar hoje? Ah, sim, nós temos que nos reunir Na casa da corte Onde é que fica isso? Uma peça É o escritório do governo Ah... Katsumigaseki Exatamente Ah, eu já ouvi falar desse lugar Mas eu nunca estive lá É, eu também não Provavelmente não é um lugar onde pessoas comuns costumam ir Uau Só de olhar o mapa na internet é incrível Departamento de polícia O Ministério da Justiça O escritório de promotores E até a segurança pública O prédio da dieta também está bem ali, olha lá É sério? Que lugar assustador é esse que nós estamos indo? Nós não fomos ser pegos, né? De acordo com a Katsumigaseki, nossas identidades ainda não foram descobertas Então nós temos que ser os primeiros a entrar em território inimigo Alguém entrou em contato com a Katsumigaseki Nós estamos indo nos encontrar com ele agora Fiquem atentos, pessoal Estamos indo direto para a jaula do leão Então essa é a corteira Você pode ver que é uma construção revolucionária apenas por olhar para ela Vamos lá e começar Akechi, o que você descobriu? Eu não consigo ver a Sae-san diretamente, mas eu descobriu o seu curso de acção No 20º, uma investigação provavelmente será feita na Shuzhin Academy E também na residência de Sakura Por... real? Então isso significa que nosso limite de tempo é no 20º Mas ainda não vai ter um pouco de rádio em contato Eu confio que vai acontecer antes do 20º Nós vamos ter a sua palavra Para agora, precisamos nos concentrar em infiltrar a sua palestra Eu concordo E provavelmente devemos ir logo logo Depois disso, as pessoas como nós estarem aqui é bastante natural Então... Ah, Betts! O que é o meu smartphone? Essa é a model que eu queria! Você é tão sorte Eu estou muito desculpada Até recentemente, Futaba foi... Ah, bem... É tudo bem Sae-san me disse o que é Oh, certo Akechi-kun, pode ser melhor que você compartilhe contato com todos Também não só eu Isso é verdade Eu vou enviar todos os contatos para você depois Obrigado Bem, então... Eu espero que vamos nos juntar Eu vou fazer o meu melhor Você tem uma boa personalidade e uma boa olhada? Fala de mentira Ela está te agradecendo, eu acredito Então, vamos começar? Nós precisamos descobrir o que Makoto Siss acha que essa courthouse é, certo? Eu ouço que ela se chamar um lugar de competição em que ela sempre deve ganhar A competição, né? Isso parece que Sae-san É, seria desculpada se você fosse colocado por uma razão como essa Mas uma competição significa que é um combate de alguma forma Pode ser um ringo de artes marciais? As condições não foram feitas Então, talvez um estadio? Ou talvez uma arena? As condições não foram feitas Existem outras competições, além de lutar e esportes Gambling, então! Como é uma camada para os cavalos? Além disso, há um pachinko, mas... Isso conta como gambling? Nós jogamos cartas durante a jornada escola O que mais tem? Deve ser um casaco Eu definitivamente vejo Sae-san em você Bem, é hora de ir para a jornada Começando o navegamento Vamos lá, e mantenha um profissão É isso aí, né? O que está acontecendo aqui? Nós estamos olhando para a corte, não é? Parece que é isso. Vamos. Certo. A corte é um casino. Todo o resto parece ser um escritório normal. Não é isso? A polícia, sim. Eu não sabia que a polícia e a corte estavam perto de um outro. A nossa coragem não mudou. Isso deve ser que não somos considerados atrasos ou hostiles ainda. Certo. As áreas fora da corte, não devem ser apagadas de sua atenção. Espera, eu sempre me vejo assim. Eu sou especial! Além disso, eu não posso fazer nada em forma de cair. A polícia também é parte da área dela, mas quando as arrestas são feitas para as casas. Eu trouxe a comida e alcançadas quando ela foi enviado para a polícia. Nós não temos nada de negócio com os policiais, certo? Isso pode ser o Metaverse, mas eu não quero ir em uma estaciona. Isso me lembra. Ele vai precisar de um código também. Codemame? Fandom Thieves não pode ir ao redor usando os nomes reales, certo? Isso não é legal, né? Só para referência, o que é todo mundo? Skull. O meu é o Fox. Nós praticamente decidimos sobre eles com a forma que nós olhamos, não é? O que é, Haru? Oh, não é nada. Então, talvez o Karasu seja melhor para mim. Você sabe, como uma ravena. Vocês são os vestidos todos os negros ou algo? O contrário, na verdade. Se nossos codenames fossem escondidos nossos identidades, não seria melhor? Karasu. Ele seria o único que é o japonês do que é. Por que não ir com o Crow, em vez de? Ok? De aqui para fora, você é o Crow. Entende. Agora, vamos para a palestra. Gente, isso vai ser como de costume. Primeiro, nós precisamos estabelecer uma rota de fuga. Tudo bem, Mona. E... É, vocês já estão ouvindo isso bem. Sejam bem-vindos ao último Palace aqui dessa história. Cara, parece que não faz muito tempo que nós começamos isso e... Cara, o Imus of Fate é a melhor música de Palace de todas. Vocês têm que concordar comigo. Enfim. Vocês viram aquela coisa ali no fundo? Escrito Nor, Rogue. Não se preocupe com aquilo. Não tem nada a ver com a Haru ou coisa do tipo. É só outras palavras relacionadas ao Palace. Eu... Me enganei da primeira vez mesmo que eu joguei esse jogo e vi aquilo. Podia jurar que tinha alguma coisa a ver com a Haru. Mas... Não. São só palavras aleatórias. O que eu acho muito legal é o Joker correndo aqui nessa animação. É muito engraçado. Não importa se você anda mais rápido ou não, você... Ok. Vai com a mesma animação. Enfim. Vamos entrar. Então, isso significa que nós estamos acreditados como um ato, certo? Mano, você está planejando roubar coisas naquele get-up? É só significa que isso é o que ele acha que um rebelde parece. Não. Isso é a minha imagem mental de uma pessoa que se encaixa à sua justiça. Então, eu acho que a sua mask é mais apta para piercerem, do que para esticar. Isso, além disso, as pessoas aqui parecem completamente normal. Mas estamos em um casamento flash. Não há dúvida que isso é um palácio. Oh, certo. Crow não sabe muito sobre seres cognitivos, sabe? Ah, sim. In addition to similar topography, Cognitive people exist based on the ruler's perceptions. That probably didn't make much sense because of all the fancy terms he was using, huh? In essence, since these look like real people, Sison's view of others is surprisingly undistorted. Considering what I see before me, it's difficult to believe it is not actually a real casino. Not all cognitions are normal, though. In Futaba and Okumara's palaces, we had to battle them. People may look normal, but we should be careful. Particularly of those in positions of power. Is this what you have to go through every time? Hmm. This is a first for me. I'm somewhat nervous. Just don't slow us down, Crow. I will not allow that to happen. Okay. It's time we head inside. Our deadline for this infiltration is November 20th. Any later and we'll get caught in reality. Of course, we'll need to secure an infiltration route before we send out the calling card. As always. So the calling card wasn't merely for show? It's a necessary step? Will you please stop interrupting? Oh, my apologies. Well then, let's go. I feel somewhat nervous. Muito bem. Vamos começar estabelecendo a nossa rota de fuga. Exatamente. Você pega rápido, Cat. Ou... Pernilongo. Como queira que eu te chame. Yeah. Estamos aqui. Em um palace... Um tanto familiar. Eu não sei se vocês se lembram desse lugar, de alguma parte do jogo. Bom, ainda teremos uma outra parte muito mais parecida com o que vocês se lembram mais pra frente. Porém, por enquanto, só podemos pular de um lado para o outro enquanto estamos encontrando a saída daqui ouvindo o Wimps of Fate. Que eu não vou me cansar de falar como eu amo essa música, cara. Mas, bom. Parece que aqui a passagem está bloqueada. Então, temos que vir por aqui. Em um desses lustres que tem vários formatos diferentes. Quem diria? E, por coincidência, olha só que conveniente. Temos um duto aberto aqui. Acho que vamos ter que passar por ele. É a nossa única passagem. É. Você é? Nós devemos fazer o que ela disse. Não há problema em se esconder em mais tempo. Então você veio. O traseiro está localizado no chão do gestor, no ponto alto deste bairro. Por que você nos diz isso? É como eu disse antes. Eu desejo fazer isso no modo mais legal possível. Primeiro eu pedi que você venha para a minha localidade. Nós vamos continuar isso lá. Caramba, lá! Parece que nós podemos usar esse elevador para chegar aos altos altos. Vem, Joker. Deixe-nos procurar ela. Deixe-nos procurar ela, Joker. Tá legal, mosquito de maquete de... Crawl? Esse era o seu nome? Eu não me lembro agora. Mas... Você é que manda. Enquanto a gente vai atrás dela, eu vou quebrando as coisas, se você não se importar. Eu gosto de pegar o loot dos palaces. E olha só para esse lugar, cara. Isso é literalmente o que você escuta. E o que você vê quando pensa em Persona 5. É essa atmosfera que você quer. Enfim, vamos ver esse elevador. Authenticação necessária. Por favor, inserte seu cartão de membros. A membros cartão? Talvez ele tenha relacionado com um clube de jogadores. Eu não consigo lidar com o seu parlamento técnico. Eu não consigo falar. Só dê-me isso direto. Casinos normalmente têm um sistema de membros que chamam de jogadores. Algumas locais até tem áreas cortadas para os jogadores particulares de jogadores. E considerando o set-up desse lugar, eu pensei que as coisas podem ser similares aqui. Isso vai fazer essa coisa simples. Vamos, vamos reunir com esse jogador. Eu concordaria com você, mas... Como eu esperava. A registração não será tão simples. Ela deve estar tentando nos desafiar a segurança desse lugar para fazer para ela. Aqui ela vem! Não precisa de preocupação. Eu vou lidar com isso. Eu preciso provar meu valor para você, depois de tudo. Quem sabe. Eu diria que todos vocês não precisam entrar e ajudar. Isso ai. E aí? Deixe-me começar. Não se preocupe, vocês podem deixar ele para mim. Pegue-los, Robin Hood. É isso aí, fita ou mais granelha Quer dizer Use seu persona Eu sou melhor Vamos usar a meditola Do Robin Hood Para Ela deu mais dano do que eu esperava Isso quebrou completamente o clima Que eu tava criando Caramba Você ainda não é nada mal E eu sou capaz de bem mais do que isso Agora Vamos lidar com as próximas Shadows rapidamente Ah, espera Não, parece que Vamos ser emboscados a qualquer momento Como ela disse mais cedo Eu concordo Eu acho que é melhor lidarmos com isso o mais rápido que podemos Mas agora Nós temos uma rota de infiltração então Sugiro que é melhor voltarmos para casa Muito bem Eu vou confiar na experiência que vocês têm Então vamos fazer isso É, bom mês Você queria mandar na gente, a Cat Eu sou líder aqui Quer dizer, a Makoto era depois eu Ela manda na gente Hoje foi de fato uma surpresa Quando for que a gente adicionou no grupo do Zap Enfim Espero poder continuar trabalhando com vocês Eu também Nós iremos explicar passo a passo dos nossos trabalhos Isso não é necessário Primeiro precisamos só apenas de uma rota de infiltração Então enviamos o Cone Card, correto? E fazendo isso O núcleo do governante do Palace É distorcido E seus desejos são manifestados de uma forma física Tomando o seu núcleo A mudança de coração é realizada Reduzi que esses seriam os espaços que vocês fazem Ah Ah, mas Ah, não é tão fácil quanto você fez parecer, mas É Vê se não subestima o nosso trabalho Eu, pelo menos, dou duro Eu não estou subestimando nada Pode ter certeza Falando nisso A cheira da lingima Parecia bem confiante E bonita também Mas é comentário do Tails Sim Não há como saber que nos aguarda Vamos prosseguir com cuidado Muito bem Você vai me avisar Quando for para o Palace novamente, não é? Ah É claro Perfeito Eu estarei disponível a qualquer hora que você me chamar É, quando é confusa Antes não, né? Quando é confusa Ah, eu estou ocupado Bambam Já basta por hoje Vamos nos preparar para As nossas próximas tarefas Ah, sim Eu sinto muito Por estender a nossa conversa Iremos contar com você Cat Falhar não é uma opção Aqui Sim Eu farei o meu melhor Para alcançar as suas expectativas Essa é uma oportunidade raríssima Vamos roubar a coração da lingima Ah, já não fizemos isso com a Makoto Ah, não, pera É outra, Nijima A coisa está ficando feia Deve ter uma recompensa por vocês Mas Eu realmente acredito na inocência dos Fatal Thieves Falando nisso Eu mudei a pergunta do site E já está pegando fogo de respostas Caramba, parabéns É um problema para mim Se as pessoas continuarem achando que os Fatal Thieves Não são heróis Apenas tenta limpar a sua imagem e o seu nome O quanto antes, tá legal? Assim como o meu canal E, hey Tem uma caixa aqui embaixo para você Uh, deve ser Exatamente Minhas magatãs de 6 mil yen Que eu comprei na Xericomodities Valeu, Tanaka Eu sabia que ia chegar Definitivamente não desconfiava de um esquema ou coisa do tipo Bom Temos um novo Palace para ir Dessa vez a nossa última missão como Phantom Thieves De acordo com o nosso acordo com a Cat Ele parece ser um cara bem forte, viu? Não vou negar que a ajuda dele vai ser bem prestativa para o nosso grupo Mas ao mesmo tempo vai ser um pouco difícil de Lidar com a situação de Ser a nossa última missão, cara Eu não sei o que vai ser dos Phantom Thieves depois disso, mas Eu acho que vamos ter que continuar esperando para ver Pessoal Muito obrigado por assistir até aqui Eu Tô muito ansioso para poder Continuar com essa série Os últimos vídeos têm demorado um pouco para sair Porque, enfim É muita legenda Então precisa de tempo para Ela ficar pronta Mas Eu fico feliz que vocês entendam isso E que vocês apoiem a série de qualquer forma Bom Muito obrigado por assistirem Mais uma vez Obrigado Aos membros Seu Antutivo que apoia esse canal Então É você mesmo que está pensando Que eu vou falar Kono Handa Jordana Garcia Dig Pulse Preda Jogos Hantaro Mamiya Panquequinha Dark E o Hanzo Drac Vocês são incríveis, pessoal E eu vou ficar por aqui Muito obrigado por assistirem Mais um episódio de Persona Secret Royal E nos vemos no próximo Até mais Sous-titrageint Legenda Adriana Zanotto